Estamos de volta com o Vale Urgente, quero mandar um abraço aqui, calma, Forfim, ele fica desesperado. Estamos mandando um abraço aqui agora pra Gabi, de Taubaté, que assiste o programa todos os dias. Mandou uma mensagem na página do nosso Facebook. Muito obrigado, viu, Gabriela? Gabi deve ser Gabriela, né? Pelo carinho. Bom, daqui a pouco o Paradis Anini vai falar com a gente, mas antes eu tenho um recado importantíssimo pra vocês. Mas, ó, eu quero falar aqui, talvez você não saiba, né? Você que está acompanhando a gente todos os dias, as notícias do dia a dia, você já ouviu falar de algum ladrão de disposição? Aquela reunião depois do almoço que não leva nada a lugar nenhum, por exemplo, né? Acaba roubando a sua disposição, não é verdade? E o trânsito, então, engarrafado, hein? Sim, aí complica a situação mesmo. Quando você vê, adeus disposição. Pois é, os ladrões da disposição são muitos e estão por toda parte. Vamos saber mais sobre esse assunto? Está afim de acompanhar com a gente? Confere aí a boa notícia que a gente tem pra você. Sabia que com o Tarde Fora você recupera a disposição pra fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. Tarde Fora elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe, quem quer disposição pra fazer o que mais gosta, conta com o Tarde Fora. Tarde Fora, recarrega à sua disposição. Viu só? Que boa notícia! Só mesmo os ladrões à disposição, que não gostaram nada, nada. Mas eu tomo o Tarde Fora todos os dias. É por isso que eu tenho essa disposição. Vem cá. O Pare de Zanini já tá aí, né, pra falar comigo? Pare de Zanini, boa tarde. Boa tarde, Tony. O que você tem aí depois do feriado pra gente? Então, Tony, um homem armado de revólver invadiu um estabelecimento comercial na rua Ipiranga, em Cruzeiro. Mediante ameaça, roubou uma certa quantia em dinheiro. Após invadir o do local, a polícia militar foi informada e com a característica do suspeito, obteve êxito em localizar o suspeito no bairro Vila Brasil. Ele foi conduzido pra delegacia, reconhecido pela vítima, e foi autuado em fragante no artigo 157, roubo, recolhido à cadeia de Cruzeiro. Ainda em Cruzeiro, duas mulheres estavam dentro de um veículo na rua Doutor Celestino, no centro de Cruzeiro, quando foram aguardados por dois homens. Tendo um armado de revólver, anunciou um assalto, levando celulares e dinheiro da vítima. Após, evadiram do local. E ninguém foi preso, Tony. Obrigado, Pare de pela sua participação mais uma vez. Um bom, uma boa sexta-feira, né, e que siga aí o feriadão. Quem tá em Caraguá, prepara o lombo na hora da volta, hein? E hoje é sexta, hein, Pedrão? Esqueceu disso, né? Olha, eu estive lá e posso falar com muita propriedade que o centro odontológico do povo é o melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. E olha, cuidando dos dentes, você recupera a autoestima, recupera uma série de coisas, né? Principalmente o sorriso. Já pensou você querer sorrir pras pessoas e não conseguir? Então, preste bem atenção aonde você vai cuidar dos seus dentes. Hoje você vai conhecer o centro odontológico do povo de Caraguá-Tatuba. Excelência em tratamento odontológico. O centro odontológico do povo é referência em todo o Brasil. O doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COOP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COOP, o centro odontológico do povo de Caraguá-Tatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COOP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, centro odontológico do povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. É pra dois aqui. Quanta gente ainda tem que morrer e se acidentar pra essas autoridades tomarem uma providência mais rigorosa contra esses imbecis que abusam, que enchem a cara de álcool e saem dirigindo, pondo em risco a vida das pessoas. Um motorista foi preso ontem na rodovia Presidente Dutra. Isso foi no trecho de Taubaté. Qual o motivo? O que você acha? Por dirigir embriagado? Estar com a cara cheia de cachaça? A equipe da Polícia Rodoviária Federal viu claramente sinais de embriaguez no motorista e aí as providências foram tomadas. Mas ele, todo bêbado é assim, né? Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O que a polícia fez nessa situação? Bom, se o senhor se recusa, é um direito do senhor, vamos levar o senhor pra delegacia. Levado na delegacia, a Polícia Civil, o delegado, claro, né? Que é o responsável, titular da unidade, solicitou o exame clínico. Isso sim, o delegado pode solicitar e fez isso. O laudo médico, obviamente, foi positivo pra embriaguez, pra esse irresponsável do volante. Além da prisão em flagrante, por embriaguez, houve também um agravamento. O que você acha que aconteceu, hein? Tentou agredir ou agrediu? Agrediu. Agressão e resistência à prisão. Todo cachaceiro fala que não tá bêbado e quando chega numa situação dessa, ainda quer agredir os policiais. Cana nele. Deixa na cadeia, pelo menos aí, uma semana ou duas, ou um mês, né? Pra pensar no meio do pessoal lá, pra ver se toma vergonha na cara e não dirija embriagado para não pôr em risco a vida das pessoas, pra não acontecer o que aconteceu com uma criança. Aí eu recebi um WhatsApp que estão à procura de dois caras irresponsáveis aí que atropelaram uma menina. Você lembra? Eu não lembro onde foi. Mas eu tenho... Oi? Moreira César, né? Eu recebi o WhatsApp aí, mas não tá aqui agora. Nós vamos falar disso sim. Tem uma telespectadora falando comigo no WhatsApp direto a respeito disso aí. Então, vamos ajudar a polícia a encontrar esses caras, esses irresponsáveis. O motorista e quem estava junto. Chama o intervalo aí.